Hoje a polícia de Rio Preto deu mais um passo para tentar esclarecer a morte da professora voluntária Simone Fachini. Os dois suspeitos foram levados ao local onde ela foi morta para fazer a reconstituição do crime. O delegado trabalha com a hipótese de que uma terceira pessoa possa ter participado do assassinato. Os dois suspeitos, Francisco e Juvenal, chegaram em viaturas separadas. Eram quase nove e meia da manhã quando os trabalhos da polícia e da perícia começaram. A imprensa não pôde acompanhar de perto a reconstituição. Do lado de fora da chácara onde aconteceu o crime, familiares e vizinhos da vítima se reuniram e em gritos protestaram. Estamos com o coração apertado, querendo por justiça, lutando por justiça, porque o que ele fez com a minha irmã não é justo, não é justo. Uma pessoa tão boa, de coração tão bom, que estava fazendo bem por ele. Na saída da chácara, depois de quase duas horas, revoltados, familiares e moradores do bairro xingaram e bateram nas viaturas. Um crime brutal que chocou toda uma comunidade. Acabou com a minha vida, sabe? Deslacerado. Não consigo fazer nada. Ele foi na minha casa fazer canjica, falou para a minha filha, eu preciso ir na casa da tua mãe fazer canjica. E foi. E passou o Natal, a gente tratava ele como gente. Jamais eu pensava que esse homem era um monstro desse. Ele falava que eu era a segunda mãe dele, que ele recebe o que ele merece. Depois da reconstituição, a polícia abriu a chácara para a imprensa. Nossa equipe foi a primeira a mostrar o local do crime. Ao vivo no SBT Interior, primeira edição, eu e o cinegrafista Marcelo Marcondeli mostramos os detalhes do local. É pinga, sim, que tem aqui. A gente não tem informação se nenhum dos dois suspeitos tinha esse vício do álcool. Simone foi encontrada aqui nesta cama, ela estava com os pés acorrentados, semi-nua e também com sinais de violência. Os laudos do IML apontaram que a vítima teria sido morta por golpes de marreta e também asfixiada. Simone Moura Facine Lopes, de 31 anos, foi morta no dia 12 deste mês. Segundo as investigações, ela frequentava a chácara porque estaria alfabetizando um dos suspeitos, o Francisco, que assumiu a autoria do crime. Ele foi preso uma semana depois, em um terreno atrás de uma empresa no Distrito Industrial. Francisco e Juvenal estão presos temporariamente na cadeia de Catanduva. A reconstituição foi feita para confrontar os depoimentos dos dois suspeitos. Revelou que o crime era mais premeditado do que a gente imaginava. Três dias antes do crime, ele já sabia que a Simone ia parar de frequentar a chácara e no momento em que ele conduziu a Simone até o quarto, ele já tinha corrente no sofá. Ele estava apaixonado por ela mesmo? Não, acredito que é uma forte atração sexual mesmo. Juvenal não consegue explicar o envolvimento, continua totalmente enrolado em sua versão, mas ele não confessa a participação e nem o Francisco atribui alguma culpa aí.